Música Ei, estamos em Barcelona, mas... Gente, esse vlog poderia começar com o que? É muito glamour em Barcelona, mas vai começar com a realidade Deixei minha irmã, escolheu o hotel para a gente E lógico, né? Vibes, mochilão Mas eu achei que, tipo, tivesse café da manhã em todos os lugares Não temos Aí a gente chega no quarto E eu perguntei para a Mayara Mayara, você escolheu com banheiro, né? É esse o banheiro da nossa casa Uma pia Mentira, mas o banheiro é compartilhado E ela achou que o banheiro partilhado fosse partilhado entre nós duas No caso, sabemos que não é Fazer tour pelo quarto para vocês, pelo hostel É tipo o hostel, né, gente? A gente olhou agora e o hotel é uma estrela Mara, enfim É, ó Tem um negócio aqui Um cabideiro Um armário Meio capeninha, tadinho Uns edredons Temos edredons, pelo menos A vista É folha Mas assim, é bem na avenida principal de Barcelona Na La Rambla Então tudo bem O frigobar Também é maravilhoso Aí tem o nosso banheiro super exclusivo e privativo Segundo Mayara Eita E calma, eu já bati na cama porque é muito grande o quarto E uma Baylist E quando a gente alugou Tava que eram duas camas assim, separadinhas Tipo hotel Mas é tipo hostel mesmo E essa é a vida Começando a Aerotripping no maior estilo aqui Estamos andando pela La Rambla Que é uma rua super famosa Acho que acabou Acho que acabou a La Rambla no momento Estamos numa praça aqui, ó E a gente tá tentando ir ver o pé do sol no arco A gente vai a pé Porque pra conhecer a cidade A gente vai ficar muito pouquinho tempo aqui em Barcelona Morta, descansada Acordei super cedo hoje pra editar o vlog de Lisboa pra vocês Provavelmente já vai estar aí no canal, né? Espero que eu editei Mas espero no parque agora Super fofo aqui Perto do Arco do Triunfo Que também é muito lindo E assim, só tem algumas horas aqui Mas é muito bonita a arquitetura Da cidade em si É muito diferente Tipo, de todos os países que eu já fui Não que eu nasci super ou Anderluge Tinha uma menininha no meio da rua assim Hi guys Vou começar meus vídeos assim Hi guys Viu gente, vlogs em todos os lugares Então a gente veio aqui no bairro Gótico Que é super perto do nosso hotel Na verdade o nosso hotel eu acho que ficou no bairro Gótico Ainda não entendi Também a gente não sabia o que era o bairro Gótico Mas enfim É muito bonitinho E é realmente Gótico Do período E tem várias construções assim super fofas A gente entrou aqui numa rua Não sei como descobrimos essa rua Mas tem tipo Catrice Tem Wet n Wild Tem essas marcas super desconhecidas Tem aqui essa aqui, ó Que é o Revolution Não sei se ela é alguma coisa Também é pão dura Até porque eu tô sem espaço Mas tem umas três coisas diferentes E aí tem Glot também Glot é mara E tem Kiss New York Sente essas marcas aqui de maquiagem Gente E é tudo por um preço bem assim Ok No caso Mais ou menos Mas ó Doze Por aí Aqui tem essa também Lovely Com várias coisas Aqui tem uma partezinha De tudo aqui Porque também tem Ó Tem vários kits de paleta E também tem Coisa de caderno Cheirinho A coleção da Didi Hadid Pra Maybelline Tem tipo iluminador Eu não faço a menor ideia De qual seja o nome dessa loja Mas tipo Vem de tudo E é gigantesca Tem dois andares de loja Tô quase caindo A gente parou numa praça Que é outra estação No metrô A gente veio andando Descobriu uma rua Que tem várias coisas Tá dando um show ali, Mai E aí agora a gente descobriu uma feira Tipo uma feira de natal Já deve estar no final Porque o natal já acabou E olha que lindo Tá dando um showzinho ali atrás Gente, tô apaixonada por aqui E tem um ecorte gigante Tipo em toda esquina Tem um ecorte inglês Eu não sei como é que fala Se é ecorte Se é ecorte Mas tem feira de natal Tô apaixonada por feira de natal Tô apaixonada por Barcelona Muito lindo Primeira vez na Urban Outfit Expectativa mil E com medo de rar Com medo de não ser bom Oi, galera Fica imitando a menina até agora Segunda dia em Barcelona Também o último E assim, gente Falar pra vocês Que quem vier em Barcelona Não confie nas plaquinhas Andamos pelo menos Uma hora subindo ladeiras A toa Pra vir no Parque Guel E as placas aqui Não tem placa Basicamente pra pedestre Só placa pra carro E a gente tava seguindo a placa pra carro Ou seja Morremos E andamos a toa A gente tá aqui no Parque Guel Agora A gente tá cheia de turista E a gente compra o bilhete Com horário marcado É bem legal Quando quem vier pra cá Comprar antes na internet Porque as coisas são muito, muito, muito mais baratas Pela internet Assim, é Porque Então A Sagrada Família Acho que ao vivo É 27 euros Ao vivo De monuato E na internet é 15 13 euros Por aí É Vamos lá Barceloleta Gostou do meu espanhol? Não É a praia aqui da Espanha da de barcelona e a gente está andando muito e a gente passou por várias gelaterias e está tipo e a gente está tipo não vai ter uma gelateria lá na frente então sinto informar que não tem nenhum gelato na praia de barceloneta então estamos pobres, pagamos 13 euros para entrar na Sagrada Família e só tem metade da igreja é bonita, mas né, 13 euros para a gente andar meia lua de igreja não estamos podendo Música Música